Olá, bem-vindos ao meu canal Filosofia em Pírolas. Meu nome é Rafael Pires, eu sou formado em Filosofia pela URGS e estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho do conteúdo que eu tenho hoje, que não é novidade, vou estar apresentando de novo, mas dessa vez de uma maneira um pouco mais detalhada, a filosofia de Anaximando de Mileto. Bom, Anaximando de Mileto, como muitos podem já saber, ele é um filósofo grego, ele é dessa linhagem de filósofos pré-socráticos, o que Aristóteles vai chamar depois de Fisicói, porque eles são filósofos que estão preocupados em compreender, em hipotetizar, em teorizar sobre a Físis, ou seja, sobre a natureza. Logo mais, eu vou estar trazendo essa questão da natureza. Mas, para contexto da compreensão histórica e social da filosofia, de como ela surgiu, quais são os seus elementos principais para a produção daquilo que viria a ser chamado de filosofia, a gente vai voltar um pouco atrás e ver as principais influências, as principais forças que moldaram a cultura grega. Eu vou selecionar duas. Uma delas é a mitologia como explicação do mundo, por meio dos deuses, por meio de semideuses, por meio de heróis. Certos elementos da natureza, do mundo, vão sendo explicados, mostrados na sua origem, suas causas, e como que eles vieram a ser da forma como eles se tornaram. Assim como tem o Dionísio e o mito do vinho, assim como tem o surgimento do mundo com Gaia e Urano, o afrodite com o amor, todos esses elementos, abstratos, emocionais, concretos, uva, mundo, vão ser explicados por meio do mito. Esse é seu papel, dar sentido ao mundo. Por outro lado, a gente tem a poesia, que, no caso, vai ser a representação dos anseios dos poetas em explicar o mundo, em representar as coisas que estão acontecendo, como festivais, como ritos fúnebres, feitos de heróis, e também para pensar sobre a sua sociedade, como acontece com o Solon, de Atenas. O Solon é um político grego que vai estar buscando estabelecer princípios normativos da vida social. ele vai estar imerso em uma crise, em um caos da sociedade ateliense, pela sua política própria, e ele vai percebendo em que medida essa realidade funciona de acordo com o que cada um faz e de acordo com as leis daquela cidade, das leis da polis. Então, o Solon, ele vai apresentar um modelo de pensamento em que ele vai ver essa organização da polis como sendo um reflexo de uma disposição de leis que estariam emanando dos deuses. Que os deuses colocam um princípio de organização que vai estar presente na polis e que se violado causa desordem. Esse princípio é o que Solon vai chamar de de que de que é essas leis de vidas que vão proporcionar ao mundo humano a ordem. se se violar essas leis de vidas se se cometer crimes se se dar um golpe a famosa corrupção a corrupção for muito grande a sociedade vai entrar em desordem ou seja vai entrar em anomia uma coisa sem leis vai entrar na hibris no desequilíbrio e por isso é necessário observar as leis humanas para que isso não se reflita na sociedade em forma de desordem e que esse princípio não precisa ser aplicado porque quando é aplicado causa a descompensação mas ao mesmo tempo também auxilia no processo de recuperação e harmonização porque ele também faz com que aqueles que perderam recebam aquilo que perderam e aqueles que surrupiaram sejam subtraídos aquilo que foi surrupiado então esse princípio é um princípio regulador isso a gente vai ver como é importante nos filósofos gregos então os filósofos gregos vão estar preocupados com a teorização da physis o que é a physis? é a natureza e o que é essa natureza? para eles ela tem seguintes características para o pensamento que vai estar presente nesses filósofos que não vão estar preocupados em teorizar a princípio não vão estar preocupados em teorizar sobre a sua sociedade ou seja as questões políticas e morais mas vão estar preocupados em descrever e compreender a natureza então para esse empenho com o objetivo de compreender a natureza eles vão estar seguindo alguns princípios o primeiro deles é de que a natureza ela é racional ou seja ela é compreensível ela possui uma organização que é compreensível segundo que nós podemos compreender a natureza segundo as suas causas e também a sua origem a gente pode descobrir a origem do mundo por meio dessas leis por meio dessa organização terceiro é que essas leis e essa organização ela é interna a natureza ou como a gente diz imanente nesse sentido é porque a natureza não precisa de algo externo para existir assim como uma planta se desenvolve claro que com o auxílio de luz e de água mas para que ela se desenvolva ela tem uma autonomia ela tem uma autodeterminação que produz o seu próprio seu próprio surgir de semente para uma planta desenvolvida então esse princípio interno né não excluindo o externo mas que esse princípio ele se gera a si mesmo esse princípio é o que vai estar presente no conceito de physis agora indo mais especificamente no texto do Anaximando que está presente em Simplicio que é um compilador dos filósofos gregos né um entre tantos ele vai dizer assim que para Thales o princípio elemento das coisas que existem era o apeiron a natureza physis é o apeiron em grego a é a partícula negativa e peras é limite então é o não limite ou traduzindo indefinido ou infinito tendo sido ele o primeiro a introduzir esse nome de princípio material e aqui a gente vai ter uma ideia do que é esse princípio que é o apeiron ele não é nem água nem qualquer dos outros chamados elementos mas uma outra natureza apeiron de que prevém todos os céus e mundos neles contidos então entendo que esse filósofo ele não está pensando como Thales na água ele vai estar pensando numa outra forma de princípio que segundo alguns comentadores dá a entender que é aquilo que é extensamente infinito pensem no universo se expandindo desde o início do Big Bang o apeiron é essa infinitude que se desdobra eternamente é o movimento eterno de que resulta e se originam os céus então é um princípio produtor de toda a realidade eternidade e nesse sentido ele dá uma concepção de origem que está presente lá desde do mito mais conhecido de origem do universo que é aquele do caos inicial que surge Gaia e Urano o caos que é a queda a queda porque é infinita essa queda e em algum momento a gente alcança o que? a terra em certo sentido nós somos lançados na existência e alcançamos a terra é uma ideia que já está presente nos gregos de ser lançado no mundo em que esse mundo já existia antes já se colocava como como tendo uma ordem própria e que produz os céus e o mundo e os mundos neles contidos e a fonte da geração das coisas que existem é também aquela em que se verifica também a destruição segundo a necessidade o Apeiron é um elemento produtor também dos elementos que também os destrói então existe uma relação entre os elementos por exemplo tem muito fogo aqui se tem muito fogo por exemplo no mundo inteiro pegando fogo uma hora vai vir o elemento água e vai apagar esse fogo segundo a concepção de Alex Man e aí vai se equilibrar a relação de fogo e água por quê? porque se o fogo se torna dominante ele acaba destruindo o equilíbrio dos elementos e se e se destrói a ordem que conecta um elemento ao outro destruindo a noção mesmo de elementos porque só vai ter um que é o fogo então para eles para os filósofos para os socréticos é importante essa questão da ordem segundo a necessidade ou seja existe um princípio interno da natureza do Apeiron que regula a produção e a destruição desses elementos continuando pois pago castigo e retribuição umas às outras um elemento destrói e repõe o espaço ao outro pela sua injustiça de acordo com o decreto do tempo de acordo com o decreto do tempo já é mais uma pista de que Anaximando estava se inspirando de Solon porque Solon também tem esse princípio e tanto que no grego a gente vai ver ele vai falar cito em grego de Donai gar alta dicem cai tixim alelus tes adixias cata ten tu cronu taxim bom cronu cronus tempo né ou cronus tempo que decreta como que essa relação entre dixim dixen e adixias vai ocorrer ou seja entre aquilo que ocorre segundo a justiça da dique por isso que tem esse elemento diquen dixen e adiquias ou adixias que é aquilo que não tem dique ou seja aquilo que é injusto então esse elemento da dique está presente como uma apropriação daquilo que Solon apresenta dos seus das suas poesias políticas então a influência é clara e de que maneira a gente pode compreender como que essa concepção de ordem da polis a ordem do mundo social vai estar aplicada à natureza a pensar a natureza segundo leis ou seja é a primeira insurgência de uma ideia de uma concepção que vai se tornar científica em certa medida isso está presente e isso é uma novidade para a compreensão do mundo porque isso traz uma ideia de que é uma regulação de que é um princípio interno do mundo que não vem de fora e que faz com que as coisas se harmonizem entre si e ao mesmo tempo torna e compreensão para nós como as coisas se relacionam assim como por exemplo falando em leis as leis de Newton aplicadas ao movimento fazem com que a gente acompanhe as relações entre os corpos então é essa semente que se apresenta na filosofia de Anaximando de Mileto além disso eu poderia dizer que existem outras realizações não só teóricas como práticas como por exemplo a criação do gnomo que é uma haste que vai dizer a altura do sol e vai determinar também verticalmente a passagem do dia mais ou menos o horário para que pudesse ter uma noção de a que horas o sol está marcando da sombra não só a sombra em si e a leitura da sombra mas a metrificação desse movimento e também a criação de mapas como o mapa da Europa e da Ásia em proporção com o oceano ou com os mares que dá a ideia de uma proporção geométrica entre as áreas de terra e as de mar que isso vai aparecer já que no início da Grécia nos primórdios da ciência vai se ter um choque muito forte com a compreensão que vai estar aparecendo científica do mundo como por exemplo nas nuvens de Aristófanes que tem lá os os chamados sofistas e Sócrates é um deles do sofistério que vai ser ridicularizado por tentar representar alguma coisa como sendo algo real e que para eles se representar algo real só pode ser algo real tão real quanto aquilo que é representado o que fica caricato da representação do mapa no chão feito por um discípulo de Sócrates então essa essa apresentação de um pensamento científico choca a a pensamento grego e a sua compreensão mitológica do mundo e e é uma é uma semente que vai depois se desenvolver e produzir o conhecimento que nós temos hoje na nossa sociedade como científico ou seja segundo o método vai se pensar sobre o objeto que se está estudando tentar buscar extrair do objeto as suas relações internas tentar fazer aplicações da compreensão do objeto no mundo enfim todos os procedimentos que vão estar presentes numa concepção científica do mundo estão presentes nos primórdios com a da que se manda e mesmo com Thales que também tem o teorema de Thales da matemática aplicação da altura da sombra para poder determinar o tamanho da pirâmide em relação a sua sombra vai ter elementos de cientificidade concomitantemente ao surgimento da filosofia e o leve distanciamento da filosofia em relação a narrativa mitológica que vai ser um pão de fundo mas a grande mudança na argumentação da forma de argumentação no desenvolvimento dessa argumentação em prol de tentar acompanhender os fenômenos do mundo segundo regras então em resumo é essa a aula que eu pretendi dar hoje espero que tenham gostado compartilhem curtam comentem aqui logo abaixo no canal e estarei lançando novos vídeos com novo design pouco mais de trabalho mas igualmente agradeço a todos que assistem o meu canal e que se interessam por filosofia continuem aí comentem também tenho aulas que eu posso estar disponibilizando estou fazendo uma estrutura de curso também para reforço em diversas matérias do ensino médio do ensino fundamental para que para que eu possa disponibilizar um conteúdo que possa relacionar filosofia com biologia com matemática por que porque é importante que compreendamos que os filósofos que os pensadores de todas as eras na sua maioria não eram especialistas eram pessoas que tinham uma compreensão muito mais ampla pluridisciplinar interdisciplinar interconectava as diferentes compreensões de mundo as diferentes ciências para poder produzir sua filosofia então um conhecimento rico e capaz de se interconectar produz também uma capacidade de entender o mundo de compreender conteúdos com mais qualidade sem decoreba sem necessidade de ficar decorando fórmulas e uma capacidade de organização mental que vai mudar a concepção de mundo de vida e de interação com o conhecimento então agradeço a todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite e até a próxima falou